E muito, muito cedo eu conheci o rap, né? Eu não sei o que as pessoas pensam do rap, mas pra mim é como se fosse aquele irmão mais velho. Meu Deus, rap é forte. Isso é uma honra pra gente, as pessoas saírem de suas casas, gastarem seu dinheiro, valeu a pena a história de vida de cada um de vocês. Eu tenho muito orgulho de vocês. Eu não enxergo sucesso. Eu enxergo e não enxergo. É uma palavra que eu acho que não... não entra nessa história, porque são mais de duas décadas de muito trabalho. Eu acho que ele trouxe pra dentro do rap um repensar. Ele busca beber em outras fontes, não só da música negra tradicional, mas da música brasileira. É um cara que lê muito, que estuda muito, que já foi professor de artes e ensino público. uma evolução musical muito importante e que vai ser muito importante pro hip-hop, porque vai estimular muitos garotos a flexibilizarem, a trocarem experiências com outros estilos musicais, como o Crioulo faz. As pessoas já sabiam cantar, e aí vai dentro da canção, passa pelo rap, e de repente o cara tá ali cantando um bolero. A impressão que eu tenho é que o Crioulo transcendeu o rap, ele deu um passo além. E eu acho que a gente não pode deixar de citar o Ganja por trás de tudo isso, acho que a produção, não tenho o que falar, ele é maravilhoso. Isso é sensacional, é maravilhoso isso que tá acontecendo. Como a galera tá aceitando as músicas, as canções, porque existia uma preocupação de como vai ser a reação do pessoal do hip-hop, sabe? Como é que o pessoal vai aceitar essa nova fase do Crioulo. Eu posso dizer que ele conquistou meu coração de vez quando eu vi a versão dele de Cálice. A ditadura segue meu amigo Milton, a repressão segue meu amigo Chico, me chama o Crioulo, o meu berço é o rap, mas não existe fronteira pra minha poesia, pai. Afasta de mim a biqueira, pai. Afasta de mim as biate, pai. Afasta de mim a cocônia, pai. Pois na quebrada escorre sangue, pai. Quem sou eu, pessoal? O cara que entrou em duas faculdades e não terminou. O cara que... não consegue se adequar a vários tipos de trabalho. Não li 3% das coisas que minha mãe leu. Existe sorte. O que que existe? Eu não sei o que que existe. Eu sei que existe muito trabalho e existem bons exemplos. Eu sempre tive muitos bons exemplos. Eu acho que o que eu faço ainda é tão pouco por tanto que me ensinaram. é a nós que eu造 voulez. É tudo da história em casa. Eu sou o que eu faço ainda. O que eu faço ainda é tão louvo. Eu espero que a gente au revoção Obrigado.